Da tarde todinha, é o Conexão Total, a voz da Piraporinha Aí, é verdade, é o Web Rádio Piraporinha, voltando, voltando com tudo, Betão Graças a Deus estamos aí de volta com a nossa programação no ar Depois dessa pandemia, depois de tudo que nós passamos Mas estamos aí, firme e forte, graças a Deus Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 17 do 8, ano de 2022 Agora são exatamente 20 horas e 18 minutinhos Aqui na capital, aqui em São Paulo, Zona Sul, Piraporinha, Santa Mário, Brasil Muito bem, muito bem, agradecendo a todos vocês pelo carinho de sempre Pela programação, por estar sempre acompanhando a nossa programação A nossa, toda a nossa diária aí, todos os nossos programas Está sempre acompanhando, revendo também as nossas programações que ficam gravadas aí Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela presença de cada um de vocês As páginas parceiras também divulgando a nossa programação Obrigado pelo carinho da audiência E aí, muito bem, estamos juntos e misturados E hoje, com a presença dele mais uma vez aqui nos nossos estúdios Nosso amigo Beto Rodrigues E hoje, com o tecladista oficial, meu amigo Marquito É o Marquinhos, aí nas teclas Dando aquele apoio moral ao nosso amigo Beto Rodrigues É para o Brasil, mundo Olha os meninos aí, olha os garotos aí aparecendo na telinha Bom demais, bom demais Vamos embora, vamos embora Compartilha, compartilha Compartilha, que é sucesso A galera interagindo com a gente em todo o Brasil Obrigado pelo carinho da audiência A galera lá na Bahia Olha aí, já juntou com a gente Nossa amiga Neide Fernandes Nossa amiga Tatiana E deixa eu ver aqui Meu amigo Lucas Ângelo Rapaz, saudade de você, né? Lá de Rússia, no Ceará Rapaz, estava sempre interagindo com a gente Já está aí, curtindo a nossa programação Um forte abraço, meu irmão Seja bem-vindo Muito obrigado pelo carinho da audiência É, eu sei que faz tempo que a gente estava fazendo programa Sem fazer programação A galera hoje vai pegar meio que um pouco de surpresa Mas o que me importa, às vezes na quantidade, né? É qualidade, né Beto? Não importa se tiver cem pessoas ou mil O que importa é que a gente vai fazer o trabalho com a mesma garra Com a mesma dedicação Porque a gente tem esse carinho Esse respeito aos nossos amigos que estão aí do outro lado Curtindo a nossa programação, Betão Né? Bom demais Beleza, estamos ao vivo, ao vivo E hoje com a volta dele aqui em São Paulo Meu amigo Beto Rodrigues Rapaz, o caba que eu sou fã demais, viu? Eita, bom dia mais, bom dia mais, bom dia mais Participa aí com a gente pelo nosso telefone, WhatsApp Zero Operadora 11 98 14 64 894 Agora sim, meu amigo Beto Rodrigues Boa noite, meu irmão Seja bem-vindo Meu querido Romério Saudade sua, Romério Quanto tempo, hein, meu querido? É verdade, é verdade, né Beto? Demora, mas chega a hora Com certeza Tem que ter a hora certa É E hoje aqui com prazer imenso, meu irmão Rádio Web Piraporinha Mais uma vez Sempre nos acolhendo com esse carinho maravilhoso Que só vocês têm aqui de São Paulo Vindo mais uma vez Trazer essa energia da Bahia Essa energia gostosa Para os nossos nordestinos E os nossos conterrâneos aí De todo o Nordeste E também os nossos amigos aqui De São Paulo Que curte sempre o som da gente Como você também, Romério Com certeza, com certeza Beto, eu tenho... É assim Fala pra você que é de verdade mesmo Eu sinto a maior alegria Quando eu convido você E você aceita de coração Pra vir participar aqui da rádio, viu? Sempre, sempre, sempre Com certeza Você é uma pessoa, meu irmão Que mora no meu coração Não paga aluguel Vou estar livre, livre de aluguel Olha só Quem está participando com a gente também É o nosso amigo Deixa eu ver aqui É o Riso Rodrigues Isso Está curtindo com a gente, meu amigo É a mana, é a mana aí É? Olha aí, rapaz Tá lá, coladinha Bom demais O nosso amigo Lucas Anjos Está dizendo aí O som está bom Obrigado, obrigado, meu irmão Show de bola Valeu, obrigado aí Pelo apoio moral, viu? Estamos juntos Beto, você chegou agora Essa semana aqui em São Paulo E tem aí agenda já marcada Vários shows pra fazer Essa semana Inclusive Domingão, né? Dia 21 Você vai fazer lá no Ponte da Vila Infelizmente Não caiu na minha data, né? Vai ter oportunidade nossa aí Não se preocupe, não Vou puxar a orelha de Gilmar Que é a oportunidade Mas não vai faltar, não Mas eu vou estar fazendo Um show em outro lugar E quando já falei pra Gilmar E quando terminar O show que eu estou fazendo Eu vou acompanhar você Num outro lugar que você vai fazer E vamos estar juntos e misturados Ah, vai ser um prazer Eu sei que você vai dar uma canjazinha logo Será? Ah, Mari Sabe o que o Marquinhos vai deixar? Libera o Marquinhos libera Falando disso aí, Romero Pra mim, uma oportunidade ímpar Dessa volta a São Paulo É trazer nosso Meu compadre, amigo Irmão, parceiro De mais de 10 anos Que é Marquinhos Que é um dos caras Que é responsável Pela minha identidade musical, né? Ele sabe disso É um cara que puxa a minha orelha Beto, aqui não vai por esse lado O lado é esse Ali é essa E tal Outras oportunidades A gente veio basicamente Com a ideia de divulgação E tocamos Inclusive até com você Com outros tecladistas maravilhosos Que a galera aqui toca demais E pega o trabalho da gente Faz uma coisa bonita Acolha a gente E Marquinhos Dessa vez a gente conseguiu Conciliar toda a situação E trouxemos o Marquinhos aqui Que é, na realidade A identidade musical de Beto Rodrigues Está aqui dentro dos dedos desse homem É o homem que toca Uma nota com cinco dedos Olha a resposta, hein Marquinhos? Olha a resposta Mas é verdade É só agora que você está falando Das outras vezes Você realmente comentou A respeito do Marquinhos E eu falei Traga ele, traga ele Traga o Marquinhos E você Na próxima vez E aí está aí O nosso amigo Marquinhos Junto com a gente aí Seja bem-vindo A casa aqui está aberta É tudo muito simples Quando sempre falam Para o Beto Mas é tudo nosso É gostoso demais Beleza Agora são exatamente 20 horas e 24 minutinhos E a galera Acompanhando com a gente aí Solta o som para a gente aí É bom curtir o sucesso Solta o som vivo Puxa Marquinhos Aí sim Bem gostosinho É coisa boa Pode puxar o sofá da sala Dois pra lá Dois pra cá É rato Mas é gostoso Ela está me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Bora marquinha Bora marquinha Web rádio Piraporinha De São Paulo pra todo mundo É... Ao vivo É errado Mas é gostoso Ela está me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que eu sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Não pode ir São Paulo pra todo mundo Bora roubar Hoje tem, hoje tem E tá gostoso Não pode ir Agora que eu sou feliz Vou ficar pra todo Tem que aparecer a noite 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 Joga a rádio, joga a rádio, joga a rádio, joga a rádio, joga a rádio Pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no meu meio Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Seu fulho pra mim Eu vou meter o louvor Não importa o que eu diga Eu não vou voltar A minha fulha se ouvir Eu vou convivir Agora que eu sou feliz Vou voltar Quero ouvir você cantar comigo aí Quero ouvir, quero ouvir, vai Tem que aparecer a noite Isso, ai Tem que aparecer a noite Ai, põe Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite É, tem, tem Tem que aparecer a noite Ai, põe Tem que aparecer a noite É Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Valeu, Marquinhos Eita que fez Eita, tá aí sucesso Bom demais O repeto Rodrigues atualizado aí Tocando Sucesso que tá na boca da galera Na boca da galera Bom demais Aí sim Betão Agora são exatamente 20 horas e 32 minutinhos Aqui na capital Aqui em São Paulo Zona Suiza O que é que a gente Assistindo a nossa amiga Tatiana Nossa amiga Tânia Souza Também a sua irmã Tá dizendo sucesso total A nossa amiga Tatiana Tá dizendo aí É A Rocha Romero E a nossa amiga Tânia Tá dizendo aí Olá Beto Boa noite Seja bem-vindo Boa noite Tânia Que ela tá com você Sucesso Obrigado pelo carinho Bem-vindo 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 Eita Bom demais A galera toda na expectativa Né Beto Qual é Qual a primeira data Qual o primeiro show Que vai ter aqui em São Paulo Vou até fazer um teste Que não tem hoje Que agora aqui vai ser o primeiro O primeiro show É a Rádio Léo Imperatório Já tá confirmado Não quero ver se você Se você não vier É igual no dia Eu tô falando pra vocês Se eu for no seu show E você não tocar aquela música Eu não pago o taxe Ô Romero É Primeiro a gente faz a liga Logo Fala muito mais De filmar Olha Romero Você Viu lá Que Romero Que eu não quero Porque eu tô Romero não Eu já tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Aí Romero Amanhã Quinta-feira A gente tá no espaço Nordestino Lá na Lá Grajaú Vardinha Aquela área ali A galera toda Aquela área toda lá A gente tá Muita amizade Muita amizade Ali pra gente É uma parça Maravilhosa A gente tá Tinha um dia E no sábado O dia de averia O dia de averia É O dia de averia Lá também Tá sentado Tinha uma maravilhosa E a gente tá Tinha um dia E a gente tá Tinha um dia 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 Beleza 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 A gente passou Essa pandemia Eu vi que você fez Algumas lives Inclusive O pessoal tava Falando Ah Tem rapaz Que fez a live Lá do dia Fazer o que você fez Tem que ser Tá Passado agora Faz um ano Né Tem que ser Tá Na lá É Tá Parado Tem que ser Um dia O que você fez O que você fez Com certeza. Olha, já vem aqui com a gente aqui, o nosso amigo Cícero Silva, o Cícero Cachorrão. O Cachorrão que vai estar com medo amanhã, sabe? Está dizendo aqui, esse cara aí é moral. O Cícero está morrendo, o meu pai, o Cícero, o Cícero, o Cícero, o Cícero, o Cícero. Perto o Paulo, com certeza, perto você e o Cícero e outros caras aí, eu tiro meu chapéu. E você e o Cícero, tem esse cara assim que é sem falar, sem falar, porque o Cícero é um cara que é igual o Xander, eu estava lá no Jumar, no Jumar, no Jumar, no Jumar, no Jumar, o Cícero, o Cícero, o Cícero, o Cícero, o Cícero falou, o Paulo diz que o Cícero, ele falou, só sabe quem é o Cícero, quem realmente conhece o Cícero, né? Porque a gente vê, às vezes, a pessoa assim, o palco e tal, não sabe o coração de cada um, né? Mas quem conhece o Cícero sabe. Eu tive esse grande prazer, desde a primeira vez que eu vi, eu sou profissional, como aqui. É verdade, um cara sensacional, né? Beleza, e é muito prazer hoje, como você falou, dividir o palco com ele, né? Eu já dividi várias vezes, já estou aqui na casa de poder também. E sempre que eu convido ele também para participar dos eventos que eu faço lá no Cícero da Vida, ele sempre pode me chamar, se eu vou, é um cara que está com a gente ali, partindo qualquer hora. Beleza, beleza. Só abraçando ele aí, eu agradeço ele para essa oportunidade de me dar. Beleza, beleza. Certo, quer que me mande mais aí de sucesso para a gente aí, sucesso? Vamos puxar, vamos puxar. Fica votado. Puxa, Marquinhos, com força, Marquinhos. Essa roupa, os corações do apaixonado. Quem sabe canta comigo também. Quero namorar comigo, meu Deus. Balança a cabeça e diz que sim. Abre o sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. Quero namorar comigo, meu Deus. Vem me dar loucuras pra você. Mas eu tenho coragem pra dizer Que eu tô sinto que você é amor. Faz algum tempo que você vive meu sonho. Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que eu quero Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu que digo Que eu mais quero é me fazer feliz Que é namorar comigo Aí, Marquinhos! E mexe, e mexe Coisa gostosa! Faz algum tempo que você vive meu sonho E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que eu quero Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é me fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Quer namorar comigo Essa é a coisa da história Ao fim E mexe, e mexe Assim Aê, 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 aê Aê, aê E E Obrigado. 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 Segura, Marquinhos. Eita, aí sim. Está gostoso. Bem gostosinho, bem gostosinho. A galera interagindo com a gente, não é verdade, Beto? A galera está interagindo e falando aqui que o som estava um pouco baixo, e o cabelo aumentando, hein? Mas não fui querendo mafia não, viu, Marquinhos? é assim mesmo, vai controlando, vai ajustando vai ficando gostoso você está ajeitando por aqui devagarzinho vai dar tudo certo, na verdade já deu tudo certo, a galera já está curtindo aí, o Beto já está fazendo o show e agora são exatamente 20 horas e 44 minutos, ou a hora que passa rápido rapaz, passa rápido a gente está fazendo um negócio que a gente gosta demorou tanto para chegar é isso mesmo beleza, continua com a gente também, a nossa amiga Tatiana nossa amiga Tânia, nossa amiga Silvana a galera interagindo com a gente aí, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre vamos juntos e misturados isso é o Web Rádio Piraporinha, a galera interagindo com a gente, curtindo a nossa programação, obrigado pelo carinho da audiência de sempre obrigado pelo carinho de sempre mesmo, a galera que curte a nossa programação bom demais, obrigado depois a galera está falando também que o som estava baixo espero que a galera esteja melhor né, aí sim agora sim está bom, beleza, beleza que bom, que bom, que bom, que bom que melhorou agora são exatamente 20 horas e 44 minutinhos Beto, fica à vontade aí meu irmão, mande abraço para a galera está gostoso demais, é com certeza só agradecendo o carinho o som quem vai controlando é quem está ouvindo lá a gente está aqui e está só mandando aí não tem erro nenhum não aí sim, né pode dar as suas informações e passar aí agradecendo todo esse povo carinho maravilhoso desse povo que está na sintonia aí curtindo compartilhando enfim, interagindo 100% isso é isso que a gente gosta isso que a gente admira demais e lembrando lembrando quem quer curtir mais Beto Rodrigues é só entrar nas redes sociais Beto Rodrigues Cantor tem lá Instagram tem lá Facebook tem lá tudo para você poder curtir e está continuando vindo mais Beto Rodrigues também no YouTube também tudo você vai curtir lá é só entrar Beto Rodrigues Cantor baixar os nossos trabalhos também através da suamusica.com está lá também Beto Rodrigues tudo arrumadinho lá bem gostosinho bem gostoso beleza e a galera também pode acompanhar também já as nossas redes que a gente fez também ficou na nossa página aqui no Facebook está trabalhando aí na web rádio Piraporinha tudo registrado aí é verdade e também no nosso canal no YouTube e acabou de entrar com a gente agora nosso amigo nosso patrão nosso parceiro Gilmar Ribeiro Gilmar Ribeiro é o homem da agenda quem manda é ele aí assim aí está com a potência Gilmar você é o cara domingo vai ter cabaré vai mesmo bem gostosinho legal bem gostosinho Beto só quantos CDs já gravado Beto? oficialmente nós temos nove CDs gravados nove CDs busquemos sempre estar gravando músicas inéditas no meio do nosso trabalho estamos preparando o décimo agora está em estúdio só não deu tempo colocar a voz porque a correria foi grande acabou ficando pronta a parte instrumental e a voz a gente está votando final do mês aí para Bahia e aí a gente retorna para fazer a colocação da voz e finalizar tudo direitinho aí vocês vão curtir de primeira mão aqui na web rádio Piraporinha com toda certeza é com certeza Beto por isso que é importante a importância das redes sociais hoje em dia e eu tenho acompanhado o seu Instagram em tudo e é por isso que é bom a pessoa acompanhar seguir aquele seu ídolo aquele seu cantor que você gosta porque eu tenho igual você falou aí eu tenho acompanhado realmente lá você sempre posta um vídeo posta uma foto a coisa começando dos ensaios das preparações montando um repertório tantas músicas a gente vai selecionando o que dá o que encaixa aqui dentro da realidade às vezes o pessoal pô por que tu não canta essa música vamos ver se dá tudo certinho aqui não deu não vai deu vai vamos nessa não sei se você percebeu a gente toca algumas músicas que está em evidência mas a gente sempre busca a nossa identidade a nossa linha o nosso estilo independente de estar imitando porque imitação não anda não vai para longe não fica só valorizando os outros aí é verdade é verdade Beto bom demais a galera está curtindo com a gente aí deixa eu ver quem mais aqui a nossa amiga Lúdus Maria você está dizendo aí lindo amor ô coisa gostosa beijo minha querida eita bom demais a galera curtindo com a gente aí a galera da Bahia a galera aqui de São Paulo a galera do Pernambuco a galera lá de Fortaleza do Ceará meu amigo Lucas que é lá do nosso Ceará a galera em peso o Brasil inteiro curtindo com a gente aí a gente só tem a agradecer de coração pelo carinho e por você estar curtindo aí a nossa programação hoje aqui de volta o nosso amigo Beto Rodrigues estava tudo parado aqui Beto os estúdios parados mas quando o Gilmar disse Beto está voltando está voltando opa peraí arruma tudo bota tira faz a faxina logo arruma tudo tira a poeira do negócio tira a poeira isso aí sacola a poeira e volta para cima que Beto está chegando e trouxe aí no pacote do lado aí é verdade hoje a banda completa hoje a banda está completa a banda completa é a banda completa bom demais Beto aqui é descontação o Marquinhos não liga não porque aqui é só amizade é só amigo e eu me sinto muito bem espero que ele se sinta bem também e está aqui junto comigo porque no final de tudo ele vai levar a vacina aqui de São Paulo no braço quando ele subir nos palcos ele vai encontrar vai se encontrar eu quero ver ele voltar mais beleza agora são exatamente 20 horas Beto manda mais sucesso vamos para cima bem gostoso simbora Marquinhos essa vocês conhecem para a galera bacana que está curtindo a gente através das redes sociais e mexe todo aquele sonho que sonhei um mundo de amor tão bonito ai eu não pensei que tudo fosse acabar assim só agora acredito eu me machuquei acreditei em seu amor e acabei eu tô seguindo como eu estou sozinho sozinho chega de tanta mentira chega de brigar com meu amor eu tô seguindo o meu caminho o sonho acabou chega de tantas mentiras chega de brincar com meu amor eu vou seguir o meu caminho o sonho acabou aí e mexe e mexe e mexe é Beto Rodrigues ao fim todo aquele sonho que sonhei um mundo de amor tão bonito aí eu não pensei que tudo fosse acabar assim só agora eu acredito eu me machuquei acreditei no seu amor e acabei com meu estou sozinho sozinho oh chega de tantas mentiras chega de brincar com meu amor eu vou seguir o meu caminho o sonho acabou chega de tantas mentiras chega de brincar com meu amor eu vou seguir o meu caminho o sonho acabou marquito mas um me gostou o sonho acabou o sonho acabou o sonho acabou eu não sou capaz de esquecer jamais o sonho acabou sem você encontrei a minha paz eu não sei quem sou sem o teu amor sempre vou te lembrar onde quer que eu vá eu vou fazer de tudo sempre por nós dois você que um dia vamos se encontrar depois a gente vai se amar e eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez você é capaz você é capaz te amo demais as melhores lembranças só você me traz saudade ficou o tempo nos afastou mas mesmo assim não paro de te lembrar essa canção é sua eu fiz só pra você versão mais linda que eu consegui escrever o tempo vai passar eu te esperarei pra todo sempre vivo eu te amarei simbora Marquinhos e mexe e mexe mais uma mais gostosa eita meu querido eita tá bom demais tá bom demais a galera com a gente aí Betão agora são exatamente 20 horas e 56 minutinhos tempo passa rápido demais demorou pra chegar mas quando chegou rapidinho demais demorou demorou chegou Beto interagindo com a gente também tá a nossa amiga Patrícia tá dizendo aí boa noite aí é show de baixo canta demais tá dizendo viu Beto brigadão brigadão Patrícia beijo pra você minha querida beleza beleza a galera interagindo com a gente aí nas páginas hoje também estamos ao vivo na página do cantor Beto Rodrigues com certeza chegou lá tudo ao vivo transmissão cruzada estamos ao vivo também na rádio deixa eu ver aqui estamos ao vivo aqui na estação nordeste é deixa eu ver onde mais na web rádio de pombos e muito mais muito mais rádios aí compartilhando também a nossa programação Beto que bacana que bacana tudo parceiros aí firme e forte um abração pra todos aí viu com certeza a nossa amiga Tatiana tá dizendo aí é sofrência demais Romero web rádio piraporinha é sofrência demais menino é show a nossa amiga Patrícia Santiago tá dizendo aí é canta demais canta muito né é deixa eu ver aqui a nossa amiga a sua irmã tá dizendo aí Marquito também é show é Marquito tá se acertando aí tá se acertando aqui em São Paulo gente é tá chegando Marquito tá chegando tá chegando beleza beleza galera interagindo Beto fica à vontade aí manda abraço toque sucesso que você quiser com certeza vamos fazer mais sucesso aqui CD volume 5 nosso aí que a galera pede muito aí vamos nessa Marquito ei quem vai pro show vai curtir tudo isso aí viu gente ao vivo perdoa se eu estou te ligando amor nesse momento me fazia falta escutar de novo só por um instante sua respiração desculpa sei que estou quebrando o nosso juramento sei que existe outro no seu pensamento mas meu coração pediu pra te dizer ai eu estou morrendo morrendo por dentro estou morrendo é tanta saudade morando em meu peito Vida Vida devolva minhas fantasias meus sonhos e viver a vida devolva meu ar sem teus carinhos meu mundo fica tão vazio os dias quentes são tão frios os dias quentes são tão frios e as noites me trazem a dor desse amor é Beto Rodríguez ao vivo coração porque ao vivo é muito mais gostoso querido queria te dizer que hoje estou de bem com a vida que não sente nada com sua partida mas com um só dedo não se tapa o sol eu estou morrendo morrendo por dentro estou morrendo estou morrendo é tanta saudade morando em meu peito Vida devolva minhas fantasias meus sonhos e viver a vida devolva meu ar sem teus carinhos meu mundo fica tão vazio os dias quentes são tão frios e as noites me trazem a dor desse amor se eu não voltar pra casa eu não posso me ver aqui tão sozinho na desilusão a besteira que eu fiz foi deixar você ao meu lado só resta a solidão como fui magoar o meu grande amor como pude esquecer o amor que me deu um tivana matildana matildana na minha vida mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Web rádio vira porinha O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você perto de mim O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você Solidão a gente acaba no abraço, não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite que acabou de amanhecer Não foi só um encontro desses gotas de prazer Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer O mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda no mundo Vivi com você Solidão a gente acaba no abraço, não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço quando o corpo satisfaz O desejo adormece no cansaço quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite que acabou de amanhecer Não foi só um encontro desses gotas de prazer Você foi dessas coisas Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer O mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a noite não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você O mundo mudou O mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Eita, sucesso! Gostosinho Bom demais Isso é Beto Rodrigues de volta aqui A voz tá cansada Mas a gente leva lá De volta a São Paulo De volta aqui A nossa programação Web Rádio Piraporinha Agora são exatamente 21h06min Hoje quarta-feira Dia 17 do oito O ano 2022 Ao vivo Diretamente da Bahia Diretamente da Bahia Aí sim Aí sim E a galera interagindo com a gente Beto A sua irmã tá dizendo aqui ó A sua esposa Virginia Rodrigues Não conseguiu entrar mais Está aqui curtindo comigo Um abraço pra todos Um beijo pra Virginia Um beijo pros filhotes também Todo mundo lá curtindo Minha irmã também Todo mundo Família toda reunida Curtindo Web Rádio Piraporinha Bom demais Bom demais Beto E você sabe que assim Não só a galera da Bahia Que vai curtir o seu show Mas também a galera do Nordeste em peso né E a galera que curte o seu som As suas músicas O seu repertório Eu queria saber de você Como eu já perguntei Mas vou perguntar novamente Eu não me canso de perguntar não Não canso de perguntar Não não Beto Qual a música que não pode faltar no seu show Rapaz a gente vai tocar agora aí Toca aí Marquinhos Folha seca rapaz Não pode faltar de jeito nenhum É mesmo É Aí sim Se não toca o bispega Joga Marquinhos Ê Ê Ê Tá sofrendo ser demais menino Ê 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 Ela me falou, falou, falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu amor e sua casa foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada ela então sumiu Ela é como folha seca que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia tenho uma mulher Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Ao vivo é muito mais gostoso Vamos fazer mais uma sofrência, mais uma sofrência Que quem vai curtir amanhã ao vivo Vai ser assim Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você E toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Assim, migaçu Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou Um tempo esquecido por você Vivendo do que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Assim, migaçu Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Eita coisa gostosa Eita coisa gostosa Essa foi meu amigo Romero Ele sabe, ele gosta, ele cura E mexe, e mexe, e mexe, e mexe Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Sua voz tropeçava também Me falava de infância de lágrimas Nunca teve ninguém E aí? Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra Carinho, o seu rio Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nesse nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Oh! Parque! Mais um, mais um, mais um Me gostou! Oh! Bora, Romero! Aí sim! É pra ter ter É pra ter ter Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite E uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E a dor do amor E a dama da noite E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora E a dama da noite E a dama do amor E a dama do amor Se quer Qual é o nome da mulher A flor da noite A flor da noite Na boate azul Vamos embora, março Doente de amor, procurei remédio Uma vida noturna Uma flor da noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Ah, e a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Comigo bem gostoso Ai, saí de que for Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo nem lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Eita, sucesso bom demais Bem gostosinho Bem gostosinho Esse é Beto Rodrigues Agora são exatamente 21 horas e 19 minutinhos E a galera interagindo com a gente A nossa amiga Tatiana E a irmã do nosso amigo Beto Está dizendo aí Obrigado, Romero, pelo carinho E as oportunidades que você dá sempre Aos artistas Principalmente aos novos Por isso que é sucesso A sua rádio E o seu programa Deus abençoe E é verdade Amém Bem lembrado isso aí Bem lembrado isso aí Você é um cara Que realmente tem as portas abertas Aqui para todos os artistas Que chega aqui Que lhe procura Que está começando Está abrindo sua carreira E você, meu irmão Só tem que Só Deus mesmo Para te proteger Amém Eu acho assim, Beto Que há espaço Para todo mundo Com certeza Eu tenho o meu espaço Como a gente estava comentando No início do programa Você também tem seu espaço Tem sua jornada Sua caminhada Tem os seus parceiros Eu com certeza tenho o meu também Então a gente Não custa nada A gente dar aquela empurrãozinha O cara está começando Ou não Não importa O que importa Se eu convidar O caba topar Estou dentro Estou dentro E o espaço está aí Está aí para todo mundo Com certeza Isso é bom demais Meu irmão Isso aí Deus continua Sempre te abençoando Por essa coisa aí Que é muito importante Que são poucos Que fazem isso aí É verdade Eu poderia Igual você falou agora Eu poderia Ter feito isso aqui Muito simples Muito humilde Mas ter ficado Só para mim Mas eu não Quero divulgar As outras pessoas Quero ganhar Mais amigos Ganhar mais amigos A palavra certa é essa aí Beleza, Beto Fica à vontade Manda um abraço Para quem você quiser Fica à vontade mesmo Canta a música Que você quiser Do repertório Agora você não pode esquecer De tocar a música Que eu gosto Qual é a sua música Me diga aí É a minha música Inclusive estou pedindo Ela aqui também Nos comentários Toca a música aí Perdeu, pai Perdeu, pai Só lembrando Que nessa quinta Espaço Nordestino Vamos estar fazendo Show maravilhoso lá A partir de que horas A partir das 10 horas A galera vai chegando lá Que a coisa vai começando lá Bonitinho Gostosinho Grajaú Varginha Sábado Ponte da Verinha Próximo ao shopping Shopping Raposo Tá certo No domingo Ponte da Vila Piraporinha Meu povo E no domingo também Padaria Francesinha Jardim Ângela Meu amigo Cícero Cachorrão Lá Juntinho com a gente No próximo sábado Dia 27 Quiosque do Paulinho Não perca Jardim Aracati Todo mundo convidado E no domingo 28 Último show de Beto Rodrigues Aqui Por esse mês A saideira Casa do Nordeste Grajaú Varginha Todo mundo convidado Vamos estar fazendo Essa Essa Tornê aí Mas em breve Estamos voltando Voltando Você de novo Né Beto Novidades aí Trabalhando CD novo Tudo direitinho Sem dor de cabeça Se você não Curtiu esses shows aí Que a gente está Na agenda Brevemente vai estar Abrindo outra agenda Outra agenda Para novembro Dezembro Em nome de Jesus Em três e quatro meses A gente está retornando aqui Com certeza Com certeza A freguesia E a parceria Dando aquela assistência Com certeza Perdeu pai Eita Dá-lhe Marquito Uh Mexe E mexe Aê Essa é minha Essa é minha Essa é sua Romero Que te deixa louco Ela é casada Mas quer separar Deixe seu rambinho E me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá E aí Sou eu seu defensor Irô Perdeu pai Perdeu pai Agora ela é minha Ela sozinha E eu só soube aproveitar Perdeu, perdeu, perdeu Mulher Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Ele batia Maltratável Faça o que ela quer É verdade Uh Mexe Mexe E mexe E mexe Beija minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história linda Mas é É caso Ela é casada Mas quer separar Deixe seu marido E me procurar Que eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu só soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Ele batia Maltratável Faça o que ela quer Uh É isso, Marque Partiu E mexe E mexe Tava tão tristônio Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz 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 Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Se sabe Se sabe se não existe Sou cabra da peste Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, vou Assim I am mor I am mor É amor É amor É amor Nas tecas Márvido Valeu, Marquinhos Eita Bom demais Isso é Pedro Rodrigues Tá só desenferrujando Aí sim Bom demais Agora são exatamente 21 horas e 28 minutinhos E a gente vai ficando por aqui, Beto Mas fica aí E as suas considerações finais Manda abraço pra você Quem você quiser Reforça mais uma vez Aí redes sociais Do Pedro Rodrigues Com certeza E aquele alô pra galera, meu irmão Só lembrando que Estamos aqui em São Paulo Nessa turnê maravilhosa Agradecendo o carinho De todos vocês Que curte Que vai curtir E que já tá curtindo Beto Rodrigues Aqui em São Paulo Que coisa maravilhosa Agradecendo a Romero A você Web Rádio Piraporinha Agradecendo a Gilmar Ribeiro Grande figura Parceiro, amigo, irmão Que nos deu essa oportunidade Mais uma vez De estar aqui em São Paulo É um cara que Busca, corre atrás Pra tá trazendo a gente aqui Tá entendendo? Quero agradecer A todo esse povo Que interagiu aí Nossa Web Rádio Piraporinha É nossa, viu, gente? Não é de Romero Não é nossa, viu? Com certeza Com certeza E agradecendo E agradecendo, meu irmão Agradecendo a Deus Primeiramente E quem quer curtir Beto Rodrigues Tem os shows aí Tudo soltinho aí Aqui em São Paulo Quem tá com saudade Quem muito tempo não veio Não viu Não se encontrou A gente vai se encontrar Nessas noitadas aí Maravilhosas aí, viu? Agradecendo a Marquito Nas teclas aqui com a gente É, o maestro É, o maestro E Rádio Web Piraporinha No meu coração sempre E não esqueça De nos seguir aí No Instagram Beto Rodrigues Cantor YouTube também Nosso canal Tem todos os CDs Tudo lá pra você curtir A hora que você quiser Baixar o nosso trabalho Também através da Suamusica.com Também lá tem Beto Rodrigues Você é só pesquisar Vai dar tudo bonitinho Facebook Todas as redes sociais Você entre lá E vai nos curtir Vai nos seguir Que a gente tá passando Tudo direitinho O que tá acontecendo Na vida de Beto Rodrigues Valeu, vovô Beleza, beleza Bom demais, galera E você curtiu Mais uma live Mais um programa Aqui da nossa programação Web Rádio Piraporinha Agradecendo sempre Primeiramente a Deus A todos vocês Pelo carinho Pela audiência De sempre Abraçar meu amigo Gilmar Também meu amigo Beto Rodrigues Muito obrigado pelo convite Pela parceria Meu amigo Marquito Seja bem-vindo a São Paulo É a primeira vez, né? Espero que você volte mais vezes Aí a casa vai estar sempre aberta As portas também Forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus assim nos permitir Um forte abraço E tchau, tchau Dá um tchau pra galera aí Valeu, valeu, valeu Tchau Marquito O homem não fala não Fala não, fala não O homem é travado O homem é travado Valeu, valeu gente Forte abraço Tchau, tchau Tchau Tchau